Fala rapaziada, bom dia, aqui é o Gil do canal Ubi na Prática, passando aqui para trazer mais uma notícia para vocês que acabou de sair aí, né, que está na internet. O aplicativo Mobizap. A Mobizap, inicialmente, é um aplicativo aí na cidade de São Paulo, né, que foi fundada aqui na cidade de São Paulo. Mas como a gente sabe, o aplicativo é terceirizado, né, e tem alguma empresa que toma conta do aplicativo. E a Mobizap, pessoal, está expandindo agora para o Espírito Santo, né, eles vão entrar na concorrência lá com a Ubi 99, né, e está, inicialmente, está prevista aí para o final de setembro. Eles começaram as atividades lá. Dizem que a taxa lá vai ser 10,95% para o motorista, né, vai custar 10,95% para o motorista aí, vai ser uma taxa aí boa, vai concorrer com os aplicativos lá. Aqui em São Paulo, eu tenho o aplicativo Mobizap instalado, mas confesso para vocês que não fiz nenhuma corrida ainda. Por quê? Porque eu não tive tempo ainda, né, de experimentar o aplicativo. Tem alguns motoristas aí que já estão fazendo corridas bastante por eles, mas eu confesso que eu não fiz nenhuma corrida ainda. Tenho ele instalado no meu celular, mas as vezes que liguei aqui em São Paulo, não tocou. E eu não costumo fazer igual o taxista. Eu não sei como o taxista tem paciência de ficar esperando tocar ali, para eles não é tocar, para eles é vir o passageiro e ser transportado, né. Eu não consigo entender como funciona a vida do taxista, porque eles passam o dia todinho ali para fazer 3, 4 corridas, né. Mas assim, a gente sabe que as corridas de táxi são caras. Eu não sei se isso compensa o tempo dele parado, né. Porque eu não tenho essa paciência que eles têm. Mas aí sim, voltando aqui para o assunto Mobizap. Então, esse aplicativo aí, todos nós conhecemos, que é aqui da cidade de São Paulo. E ele vai começar a operar agora em setembro, lá no Espírito Santo, né. Dizem que vai ser bom para os passageiros também, né passageiro. Se inscreva aí no aplicativo Mobizap, para que vocês possam ter valores adequados, não tão exorbitantes como a Uber, né. Me põe aí para vocês. Como a Uber aqui em São Paulo, eu imagino que lá também seja a mesma coisa, né. Ou seja, ela cobra caro do passageiro e repassa pouco para o motorista. Então, você vai ter mais essa opção aí, para você começar a escolher o meio de transporte que você quer. Qual o aplicativo que você quer, se você quer ir pela 99, se você quer ir pela Uber, se você quer ir pela Mobizap. Eu não sei se tem algum outro lá, né. Mas aqui em São Paulo já são, eu não sei se lá, aqui em São Paulo eu sei que são. Vamos colocar aí, Uber, 99, Indrive, Mobizap, os outros eu não conheço, os outros alguns aí é de entrega, né. Mas eu digo de transporte e passageiro mesmo, são esses quatro aqui em São Paulo, né. Mas é isso aí pessoal, essa é mais uma dica aqui do canal Uber na Prática, passando aqui para trazer notícia para vocês, tá bom. Notícias quentes que saiu hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, acione o sininho e se inscreva no canal para que o YouTube possa notificar vocês toda vez que eu postar um vídeo aqui do canal para vocês. Beleza rapaziada? Fica com Deus. Uma boa semana aí a todos, um bom feriado. Que Deus abençoe a vida de todo mundo. Guarde, proteja. Para que semana que vem nós estamos aí na ativa. Eu estou esses dias aí parado porque eu vou curtir aí, a minha esposa vai sair de férias e eu vou curtir as férias com a minha família. Beleza rapaziada?